E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Paulo. Vamos aqui para mais um videozinho. Um videozinho aqui. O pessoal gosta de Euro Truck, né? Por que que pareça. Vamos ver se a gente tem alguma oferta de trabalho aqui. Monique para Dover? É que eu não quero ir para... Ah, pode ser. Eu faço aqui uns 5 vídeos para a semana. Essa viagem é longa aqui. Inscreva-se no canal, clique no sininho. Vocês já sabem toda aquela história que eu falo para vocês. Vocês ajudam o canal. Esse é o ano que eu quero bater mil inscritinhos. Aliás, vai ter uma chuva de vídeo de Playstation 1 essa semana, tá? Então, se acontecer, não fiquem nervosos comigo. Pior que esses vídeos de Playstation 1 vai atrapalhar naqueles vídeos mais normais que eu faço, né? Epa! Está sendo tudo errado aqui, mas beleza. Pronto, engatamos. Agora podemos ir. Cara, hoje o assunto vai ser shopping. Ontem, sabadão, dia 12. É isso? Eu fui no shopping aqui em Santo André. Eu moro em São Bernardo, até, mas é em Santo André que eu... Que eu frequento. O mais. Porque São Bernardo também tem umas opções bacanas, mas... Sei lá, é estranho São Bernardo, cara. Tá muito estranho São Bernardo ultimamente. E, cara, o que eu me lembro de hoje, a última vez que eu entrei no shopping, eu vou falar pra vocês, que foi antes da pandemia. Você vê, a ideia que eu tinha, tipo... Que eu não tinha noção do tempo, né? Então, depois que acabou a pandemia, eu não entrei no shopping, né? Nem na pandemia, nem quando acabou. Os shoppings ficaram fechados na pandemia. Eu não tinha noção, né? Do que que tava acontecendo, né? Aí, um colega meu falou... Pô, Paulo, vamos no shopping um dia, né? Aí, eu falei, cara... Acho que eu vou, faz tempo que eu não vou no shopping. Não sei nem como é que tá a situação dos shoppings hoje. E aí, eu escolhi aquele Grand Plaza, né? Pra entrar. Grand Plaza ali no centro de Santo André, né? É... A parte ali do terminal. É um shopping relativamente grande, tá? É um shopping bem... Bem robusto, né? Aquele shopping Grand Plaza. E... Eu falei, olha, eu vou sozinho, né? Eu quero ter essa experiência de ir sozinho, só pra ver como é que tá o clima do shopping hoje. Porque, meu... Já faz uns... O quê? Uns quatro anos que eu não vou? A última vez que eu fui foi em 2019. Cara, 2019. A gente tá em 2024. Fiquei todo esse tempo sem andar num shopping. E aí, eu falei, vamos ver, né? Como é que tá as coisinhas dentro desse centro comercial. De meu Deus. Ah, não. Segui reto. Ah, dá pra seguir reto. Ah, não. Pra dobrar aqui. Ei... Para. Aí. Fiquei atravessado, né? Olha lá. Vai ficar assim. Cara, foi num sabadão, shopping lotado de gente. Muita gente fala assim, pô, não tem mais ninguém no shopping. Cara, o shopping tava lotado, né? É, o shopping... Praço de alimentação, então, não cabia mais ninguém. Mas eu achei uma coisinha esquisita em tudo isso, né? O shopping tava lá, tava lotado, né? Eu fui lá só mesmo, mesmo pra dar uma espiada do que mudou no shopping. Shopping lotado, até a tampa. Mas poucas pessoas dentro das lojas. As pessoas estavam mais nos corredores ali, entendeu? Sabe, fazendo nada, trocando ideia. Um, você tava sentado, olhando pro teto. O outro, tava tomando sorvete, que é o máximo que a pessoa faz. Aí eu falei, vou lá pra essa alimentação. Cara, praço de alimentação... Todo mundo tava sentado, mas ninguém tava comendo. Ninguém tava consumindo. Eu achava aquilo ali muito esquisito, né? E eu, meu, vou lá, dei uma volta. Olhando toda aquela situação, aí quase bati agora, né? E eu falei, cara, o pessoal vem no shopping só pra andar. Não vem pra consumir. Lojas americanas vazia. Lojas de roupas chiques vazias. Loja... A única loja que estavam cheias, assim, era as lojas de operadoras de celular. Mas ninguém tava comprando celular. O pessoal tava lá pra reclamar. Vai lá numa lojinha da Viva, o pessoal vai lá na loja do shopping, né? Ainda vai dar pra lá dar um rolê. Mas o consumismo mesmo, as pessoas consumindo, não tava vendo nada, cara. Não tava vendo consumo. Mas o shopping tava cheio. Falei, cara, é bizarro. O shopping cheio, mas as pessoas não consomem. Nem na plaza de alimentação, o pessoal tava todo lá sentado, panguando, olhando pro teto. Eu falei, o que que tá acontecendo, né? Aí eu subi lá no segundo andar. No segundo andar do shopping em Gran Plaza. Lá tinha o boliche e o cinema. E tem algumas outras lojinhas ali. Acabou o boliche. Eu falei, puta merda. Acabou o boliche. Fiquei meio, assim, triste, né? Porque era um point pra uma galera, né? O pessoal que jogava pump. Os arcades. Sinuca. Sabe, tudo isso daí. E o pessoal tinha aquilo ali como um point, entendeu? O pessoal se encontrava. O pessoal consumia ali e tal. E realmente acabou, né? Aí eu falei com um colega meu, grande quebradeira, né? Eu falei, ô quebradeira, o que que aconteceu, cara? Você que convive muito o shopping. O cara era um chopeiro, digamos assim. É, ele falou, ô cara, depois da pandemia. Depois que reabriu. Esse espaço do boliche não abriu mais. Eu falei, ah, então praticamente a pandemia faliu. O boliche. O espaço que tinha lá do boliche. Eu falei, puta. Aí complicou, hein? E daí fechou, né? E pelo jeito, no lugar onde vai ter o boliche, vai ter uma academia. Porque agora todo shopping tem que ter uma academia, né? Todo shopping agora é moda, tem que ter uma academia. Pelo menos isso o pessoal vai pra fazer, né? Um exercício. Ou nem isso, né? Porque tem a conveniência do estacionamento, estacionamento grande. Aí já tem um lugar pra fazer exercício ali dentro. Pô, é uma boa, né? Então o shopping se tornou um lugar pra... As pessoas estavam malhadas. Bate no outro veículo, eu não vi. O outro veículo também esperou, eu tô dando certo. É... Aí eu olhei toda aquela situação, né? Das pessoas andando no shopping, não consumindo absolutamente nada, nem na praça de alimentação. Às vezes você via um ou outro comendo, mas o resto... E você fala assim... Eu falo assim... Se você investir, por exemplo, num fundo de shopping, né? Fundo imobiliário... A pessoa tá lascada. Porque shopping... Só tá sobrevivendo por alguns aspectos. Né? E... Cara... Eu falei... Além de não dar aquele ar de consumismo que tinha antigamente... O shopping não tava dando em mim, por exemplo. Eu falei... Eu vou lá no shopping, eu sou obrigado a consumir algo. Mas quando você vê todas as pessoas simplesmente andando no corredor, ninguém entrando nas lojas... Faça alimentação, o pessoal tá sentado lá e não comendo... Então você vai falar assim... Pô, esse lugar já tá me incomodando, né? Porque, meu... O shopping, antigamente pra mim, pelo menos, era um local de consumismo. As pessoas iam pra consumir. Mas não. Né? As pessoas hoje vão pro shopping só pra dar uma volta e depois sair. E foi justamente isso que eu acabei... É... Fazendo, né? É triste... É... Essa situação... Mas era uma situação que já tava se desenhando, né? Antes mesmo da pandemia... As pessoas compravam muito coisas online. Pela internet. Não precisava de um shopping. Um shopping pra você deslocar e comprar um aparelho de celular. Ou então, comprar aquela roupa. Ou então, sabe, fazer qualquer coisa. Né? Comida de shopping, por exemplo. Que geralmente tem lá uns... Agora tem uns... Uns restaurantes até bons, né? Bons assim, né? No padrão shopping. Mas você pode pedir por iFood, receber em casa. Então, esse comodismo de entregar tudo em casa... Você tá quebrando o shopping. Né? Não é só o shopping... É o pessoal também de... De loja de rua também. Sente impacto. Só que o pessoal de loja de rua ainda dá pra vender online também. No shopping, o aluguel de uma loja de shopping é muito caro. Será que compensa? Você tem uma loja de um shopping, você podendo vender online. Tendo uma lojinha de rua mesmo. Num centro comercial. E é mais barato que um shopping, tá? Né? Então... Cara, eu fiquei impressionado pelo... Assim, por tudo isso, entendeu? Por... Sabe? As pessoas não entrarem nos locais, não gastarem. Eu achei esquisito... O famoso antes e depois da pandemia, né? Porque eu nunca pensei que impactasse tanto assim as pessoas. A notícia boa é que o Playland ainda tá vivo, né? O Playland, lá no shopping em Grand Plaza, ainda está vivo. E a máquina de... É samba? Também tá lá. Essa máquina é muito velha. Essa máquina é de 90. Em 1999, eu acho. 2000. E a máquina é de instalar. Falei, cara, essa máquina é da Vivo. Eu ainda vou lá só pra jogar uma vez nela. Mas só pra isso também. Eu vou no dia de semana também pra ficar mais vazio, né? É... Cara... Assim... Eu... A minha experiência de um rolê no shopping... Não foi boa. Né? Eu até tava pensando... Eu acho que eu vou investir em alguns fundos de shopping. Não... Não vou mais colocar a mão no fogo nesse... Nesse... Nesse ramo, não. Porque a coisa, eu acho que vai piorar. Vou subir aqui? Vou subir aqui. Então me diz vocês aí, o que vocês acham? Vocês andam no shopping? Vocês sentiram também essa impressão de que as pessoas... Não estão mais consumindo? Ih... Bateu ali, hein? Vim aqui. As pessoas não estão mais, sabe? É... Só estão indo lá pra dar o rolê. Né? E só. Acabou com o consumo, né? Acabou o dinheiro, eu acho. Não sei. É estranho, mas... Era uma coisa que se já se manifestava, né? Nos... Na economia. Que os shoppings um dia iriam acabar. Talvez... Seja realmente um... Parte de um problema no futuro. É, galera. Não é fácil. Deixa eu só parar no próximo posto aqui. Se esse caminhão, vamos para... É Calais, né? O nome do lugar. Teve um colega meu que falou que... O shopping hoje... É só... É pra pré-adolescente frequentar. Falei... É... Eu vi muito também, né? No shopping. E pré-adolescente geralmente não consome, né? Putz! E a cada figurinha que eu vi no shopping hoje, cara... Ontem, né? Na verdade, quando eu fui... Cada figura... Que eu olhei assim, falei... Meu Deus! Hahaha! Outra coisa que eu notei também, o cinema vazio, cara... Eu fui lá em cima, né? No cinema, que tinha o boliche, né? E do lado do boliche tinha o cinema. Vazio, cara. Vazio. E tinha uma sessão na hora que eu ia ali no shopping, né? E... Não tinha fila, não tinha nada. Aí eu falei... Cara... Isso daqui era abarrotado de gente no cinema. Sempre. Toda hora. O que aconteceu? Né? Nossa, tô grudado nesse caminhão agora. Vai, 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 filho, vai. Pelo amor. Ai, ai. Mas eu vou encerrar por aqui mesmo. Só uma trocação de internet com vocês. O que vocês acham? O shopping tá vazio mesmo. O shopping tá vazio não. O shopping tá cheio de gente, mas ninguém tá comprando. Ou então o shopping vazio, né? Porque deve ter no Brasil aí. Shoppings que não... Não tem ninguém. Falou pra vocês. Até mais. Vai, siga no caminhão aqui.